O acidente ocorreu no cruzamento das avenidas Porto Alegre e Tancredo Neves na tarde de ontem. O condutor de uma picape-estrada que seguia pela Porto Alegre fez uma conversão proibida ao adentrar na Tancredo. Ele acabou cruzando a frente do motociclista que trafegava em sentido contrário na Porto Alegre. O motorista fugiu do local e ainda não foi encontrado. Testemunhas disseram que o carro estava adesivado com a logomarca de uma empresa. O cara vinha de lá, daquela outra mão lá. E ele fez a curva? Fez a curva pra cá, pra baixo. O menino entrou e ele pegou o menino. A conversão é errada? Foi, ele não podia entrar pra cá não. Tinha que descer lá. Ele fugiu ainda, foi embora. Fugiu, foi embora. Aí só dizia que o carro quer, sabe o carro? Rapaz, é um caminhãozinho pra lá, tá numa loja lá em cima. Com a batida, o motociclista reclamava de muita dor em uma das pernas. Ele foi atendido pelos bombeiros que estavam passando no local no momento. O rapaz foi encaminhado para o hospital regional.